Olá, telespectadores, bem-vindos ao meu programa Mundo Teto. Nessem bem-vindo, o meu programa de hoje, a missão oferece-me de vocês informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. E a Bandaladez é matou com interesse deslocados para o desastre natural. O Dambot continua acontecendo e a Bandaladez, onde a moça inundação não resulta em matou com interesse em refusão para o fato inseguro. Inundação não acontece e a momento não é Bandaladez alo o esforço para o controle da pandemia do coronavírus. E a distrito de Srasdikhan, quase quilômetro de Hattnolo, Rússia, capital de Acá, uma comunidade nebe-harri-vesic-mota-dalesuari, reta-nestragos, também nível B aumenta na erosão. Agora, né, nação toma que enfrenta o problema de inundação. A minha aldeia, o Islã Pormos, afeta a inundação, mas bem, a minha aldeia, não é que afeta o rio. Pelo menos, Ema Tolunulucanec tem o ataque do Granada e do Paquistão. Ema Tolunulucanec tem o ataque do governo do Paquistão, lidera a manifestação solidariedade para o povo Kachemira. Manifestação, lidera a Rússia e Fórum Mundial Kachemira, nebe-harra o protesto e a cidade de Karansi Sul, ou de Sunu, moça imagem, primeiro-ministro índia, Narendra Modi. E a sua inserida, o Partido Religioso Direito, Zamat Eslami, planeia a atualizar a manifestação na apoio do povo Kachemira, mas o Comissão não cancela, também acontece a explosão Granada, onde resulta em maturno lucanec no Ida e a condição grave. E a fulana custa-te-não do governo, primeiro-ministro índia, Narendra Modi, retira a direita especial para o Zamo, no Kachemira, nebe-maioria musulmana, onde faz o território, ruas nebe-administrado, o governo federal. Mas o primeiro-ministro Paquistão, Irmã Khan, condena a decisão do governo india, no Hatete, em seu lugar, questão, né, para o palco internacional, onde atrai a atenção comunidade internacional, quando há abusos, nebe-acontece, e a Kachemira. Se o governo do Paquistão, afirma, nirralou na conversa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, canceleira Alemanha, Angela Merkel, primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no presidente de França, Emmanuel Macron, onde explica, para o líder sidanê, quando há abusos, nebe-acontece, e a Kachemira. Quando há até, em Paquistão, afinal, fulana, Paquistão, se for medalha e reconhecimento do líder separatista, Kachemira. A região Kachemira, nesta na área de disputa, na Índia, no Paquistão, e a NB, na São Ruano, e a Moço, ou na Fundo, na Lá Rua. A autoridade de Índia, a Ruka, tropas, na Kachemira, que limita o movimento público, que impede a manifestação, e a Kachemira. A região Kachemira, nesta na região Kachemira, causa-se a explosão, nebe-acontece, e a Líbano. A explosão Botrua, nebe-acontece, e a Beirut, capital Líbano, resulta pelo menos, e a Rua, na Rua, na Rua, na Rua, na Rua, na Rua, na Rua. A explosão acontece, desde Porto, Beirut, e a Tukunen, horas local, onde estragamos edifícios, e a cidade refere. O número vítima, e a possibilidade se aumenta, também a Autoridade Líbano, se aloja a identificação. A foi uma explosão, o Hospital Nacional Líbano, na cunha o pacientes, no família Balu, busca ter membro-familha, no Bemate, no Kachemira, e a cidade. A fonte de segurança, o paciente vai, obrigado, tem que barrar o falo e tratamento, e o hospital, fora a Rua, na cidade. Também o Hospital Líbano, é um espaço, onde atende pacientes. A causa da Rua, na cunha a Tukunen, mas o Ministro do Interior Líbano, Mohamed Fahmi, a explosão desconfia, mas o produtos químicos explosivos, não é armazenado, e a Porto, Beirut. O governante, a Rua, na autoridade aduaneira, o ato responsabiliza, para as matérias químicas, não é armazenado, e a Porto, não é? O primeiro-ministro Líbano, Hassan Díab, russo da nação amigo, atua ajuda a Líbano, onde recupera a Rússia e desastre, não é? Relaciona a explosão mortal, não é? Sefe governo Líbano, declara queda absoluto nacional, onde for homenagem à vítima na Síria. Enquanto o Conselho Supremo de Defesa Líbano, recomenda, declara estado de emergência, e a Beirut, durante a semana na rua, onde entrega a responsabilidade de segurança para as autoridades militares. E a Sorinselo, governo federal austrália, e o primeiro-ministro Scott Morrison, confirma que a cidadão australiano na Inhidamos, mata a explosão, não é? Maurício Nacrescenta, Embaixada Austrália, Revitmos, afeta significativamente também o povo no governo australiano, expressa sentido condolência na solidariedade do povo Líbano. Papa Francisco, Rússia, oração internacional na Líbano, na vítima explosão. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Santo Padre, Rússia, na comunidade internacional, reza no Libano, que não pode ser uma explosão, que não pode ser uma explosão, que não pode ser uma explosão. A grave crise que está atravessando. A explosão acontece na terça-feira. As instalações médicas e recelos sobrelotadas com o número vítima. A Autoridade Saúde Líbano atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico também com a população atual do Ação Rã. A Autoridade Saúde Líbano atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico. A Autoridade Saúde Líbano atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico. A Autoridade Saúde Líbano atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico. Queridos irmãos e irmãs, A Autoridade Saúde Líbano atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico. Tufão Hagupit atendam atualmente o banco de sangue e associação de Hauditoulon em Sirene Becânico. Rússia, Tufão, Hagupit, Ramos Inundação, no preso, mais população, Siraia, Zezian. Tufão, Hagupit, Nebeacontece, Dalarratona, Iratinane, Atinze, Distrito, Panam, Província, Zezian, Leste, Sinaia, Simanane, Haló. Intensidade, Udã, Metro, Tornulucada, segundo, no Haló Estrada, Sira, Nakunorbe. Houdambot, Nehalomota, Ira Distrito, Neresin, Rode Inunda, vai Estrada, no População, Sira, Nheuma. Precipitação, Udã, Ben, Ira Distrito, Panam, Cidade, Zinhuan, ultrapassa máxima milímetros, Atos, Rua. Irafal e Município, Panfeng, Animbot, Nehalomota, Ida, Rotinan, Atos, Nentohar. Distrito, Panam, Ativa, Orna, Alerta Vermelha, Rode Anticipa, Desastre, Nebepio, Rio. Enquanto a autoridade local, Mós Preparado, Atomura, Residente Local, Realoca Turista, no Haló, Patronamento, Máximo, Bandeira, Acontece, Caso, Desastre, Zoológicos. Irafal e Cidade, Taizou, Udã, Nebe, Provoca, Rússia, Tufaune, Halobê, Motarese, Nostul, Intoponte, Leten. To agora, Bombeiro, Transferona, Moradores, Naisan, Urra, Sanida, Liru, Seajuda, Tali. Tempestade, Atingi, Kartum, Rode, Ramoso, Inundação, Ia Capital, Sudão. Mãe Bela, Relata, Vítima, Roma. E a fim de semana, né, acontece a inundação na cidade, Kartum, Capital, Sudão, Inclui, Aredores, Cidade, Causa, Rússia, Udã, Boa, Durante, Eloron, Rua. Udã, Nebe, Rho, Precipitação, Máxima, Atinzi, Milimetro, Cienul, Resta, Rua, Halobê, Nakuno, E a cidade, Laranho, De Estraga, População, Sirenia, Uma. Mãe Bela, Desastre, Natural, Nela, Relata, Emarumacane, Kamate. O governador de Estados Unidos, Kartum, Ayam Kaled, Nim, Raloquedas, Inspeção, Ba, Áreas, Afetadas, Anessan, Abucan, Ia Sudeste, Kartum, No, Al-Nuzayda, Al-Gaba, Al-Zilat, No, Um, Duvaba, Ia Parte Oriental. Durante a inspeção, o governante, né, Rússia, Ba, Autordade, Local, Ato, Adopta, Medidas, Coletivas, Urgentes, Rode, Direciona, Bedalan, No, Rússia, Ato, Distribuir, Ráham, Ba, Família, Afetada, No, Evacua, Cidadão, Cida, Ba, Fatin, Seguro. Estados Unidos, América, se apresenta resolução ida, Ba, ONU, Rode, Estende, Embargo, Armas, Ba, Irão. Secretário de Estado Norte-Americano, Mike Pompeo, Hatete, Nia Semana Unia, Estados Unidos, se apresenta resolução, Ba, Conselho de Segurança, Nações Unidas, Rode, Russo, Estende, Embargo, Armas, Ba, Irão. Colieba, Repórter, Pompeo, afirma reforma ida, Ka, Forma, Selug, Governo, Trump, se garante prolongamento, embargo, ONU, Hatete, Kata, que Estados Unidos, confiante esforço nesse sucesso. Tuir Pompeo, Kata, quando ira embargo, Armas, Ba, Irão, Espira, se coloca risco estabilidade, e a Medio Oriente. Plano, Estados Unidos, né contrário, ou Rússia, né betuir ministro negocio estrangeiro, Sergei Lovrov, Hatete, Leia razão, Nato, Estende, Embargo, Armas, Ba, Irão, Tamba, Leia, Base, Legal. Moloch, né Irão, assim, não acordo, Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia, no Alemanha, rode restringue atividade nuclear, irão, no troca, o levantamento, sanção. Mas, veja, fulano, maio, tina de ruas, anulores, sinuálo, Estados Unidos, retira, Rússia, acordo, né? Donald Trump promete se for ajuda financeiro ba companhias aéreas, rode funciona, fale. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou na carta que nha se a favor rodefo apoio financeiro ba companhias aéreas dos Estados Unidos no nebel, fale a operação. Trump colhe assunto, né, rode responde ba grupo, senado, rússia, partido, republicano, nebe apoio a assistência, pagamento, dolar recebido a um pronúncio restringido lima ba empresa Sirane B, financeiramente devastada, rússia pandemia, coronavírus. De rússia entrevista, nebe ralou, e a casa branca, Trump, hatete, nha se a favor ba questão, né? Nola importa assunto, né, mais rússia democrata ca republicano. Tuir Trump cata que Estados Unidos la corre lá con Siranea, companhia aérea. Filipina aplica fal e medidas lockdown rigorosos e a capital Manila inclui cidade vizinho o rode ralo controlo ba infeção coronavírus. Autoridade filipina reempor lockdown coronavírus nebe rigoroso liu e a Manila no arredores capital durante a semana rua tamba país, né? Luta relata o combate infeções nebetu agora ultrapassou na casos rígum atucida. Porto-voz governo Harry Roque Ratedan decisão e aprova o presidente Rodrigo Duterte rode aplica lockdown e a região metropolitana Manila inclui província Siracelo canessan Laguna Cavite Rizalno Balacan. Medidas lockdown foram anaran quarentena comunitária melhorada modificada nebe sitama e vigor toloram sanores igual o fulano né? Duterte aprova a decisão ne hafo em grupo local walo nulo nebe representa médicos rígum walo nulo no enfermeiro estoconida ruso ba governo atuhalo controlo rígido tamba país ne quase atulaco na batalha contra coronavírus. Atuman anfuno invisível do Tertemosa aprova a contratação profissionais médicos rígum sanulo ou de reforça o serviço atual no benefícios adicionais ou de apoio a serviços profissionais de saúde nebe ralo tratamento para pacientes covid-19. Ia domingo filipina resiste infecções adicionais amutucrijun lima tolu nulures en rua no matena nulures rodados for uner total casos infecções filipinas amutucrijun atuhosida tolu atuhosida nulures en Lima enquanto número mortal aumentou na barrigo em rua lima nulures en sia Vingroup Vietnam produz ventiladores roditulam pacientes covid-19 nebe iha estado crítico maior conglomerado Vietnam Vingroup aumenta ser na capacidade de produção ventiladores a fainação enfrenta relaba ondas infecções coronavírus da rua Vingroup hatetan sira sucesso produz ventiladores neste final fulano abril tamba coopera o instituto tecnologias masas sucess na empresa norteamericana medtronic atualmente Vingroup ia capacidade de fábrica unidades rimanulures em Lima cada fulano Vingroup ia compromisso atuhar o ventiladores riman rua atuhar rússia na ucrânia e sexta semana coto conglomerado ne haruka onas ventiladores riman badanan fontes hus surto ne be detecta badahulu que a cidade danan desde loronron senhat fulankotuk ne se deu claro maibeto agora virus ne espalha onaba cidade sanhulu inclui capital Hanoi e a Norte centro comercial cidade Ho Chi Minh e Sul onde infeta onaba atus nen hat no rússia rua no hamate on man ngan atualmente o mundo enfrenta desastres irracional também a escola Barak Mactaka causa pandemia coronavírus e é momento de infecções coronavírus continuamente na Filipina na população barak sul se retém desinfitante e prevê o contágio mas o presidente Rodrigo Duterte até se não se não se desinfitante usou gasolina sem alternativa de desinfitante e sexta feira Duterte mantém restrições coronavírus coronavírus e a capital manila inclui província ciracelo que estão meados sul onde controla a propagação do vírus e infecta o coronavírus no ramate na rua filipina presidente filipina até tem uma que usa gasolina desinfitante e é momento de infecções coronavírus continuamente na filipina na população barak sul se retém desinfitante e prevê no contágio com presidente Rodrigo Duterte coronavírus. A capital manila inclui província de ciracelos que estão meados sul, onde controla a propagação do vírus. A autoridade de Panamá detém migrantes desde a América Central e que estão a viajar ilegalmente para os Estados Unidos. A autoridade de Panamá assorou o grupo de migrantes preso pelo país da pandemia do coronavírus. O encontro entre o governo e o migrantes não realizam, já foi um relato que acontece distúrbios no vandalismo e a campo concentração de migrantes. O ministro de Segurança Pública do Panamá João Manuel Pino afirma que o comunicado da imprensa é que o migrantes russos continuam a ser exornada para a direção dos Estados Unidos, mas o governo do Panamá autoriza que atualmente o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus. Mas você lhe explicou? Panamá é o famoso canal de navegação em América Latina, implementa ela medidas rigorosas sobre controle da provocação da pandemia, incluindo a camosilha fronteira. E no início da semana, o Panamá resiste a casos que se criam no rito nulo, não se criam no rito nulo. Profissionais de testes de vírus Rússia e China continental torna a ira Hong Kong onde ajudam a combater agravamento à pandemia. E a fim da semana, no grupo da Rússia e Equipa profissionais de testes de vírus Rússia e China continental na rito, torna a ira Hong Kong onde ajudam a combater a disseminação COVID-19. Profissionais de médicos Siracnen, doar membro que se equipa testes ácidos nucleicos nulo, onde tudo um serviço laboratório em Hong Kong. Equipa testes ácidos nucleicos nulo foi em Macari, tamba pedido que se governo Região Administrativa Especial Hong Kong onde foi assistência e a batalha contra a epidemia. Presença profissional médico Siracnen e a los momentos nebê surto infecções COVID-19 continua a aumentar e a Hong Kong tamba recurso médico limitado na capacidade de test de vírus la subsente. Membro equipa selecionado o hospital público Ruanulo e a província Guandón. Equipa nerasic moloque foi na apoio e a província Wuhan cidade nebê afetado o líquido vírus e a Sina. Sefe equipa testes ácidos nucleicos o Sina Continental para apoio Hong Kong e a membro preparado a todo destaque para o fato nebê afetado o líquido vírus e a Comissão Nacional Saudí e a Teten se continua a recruta recurso médico su Sina Continental para apoio e a qualquer momento baseia para requer do sul se governo a região administrativa especial Hong Kong o combate a epidemia. Comissão Nacional Saudí-China se heritam painelida composto o especialista na Inem o siyuhan o fornece suporto técnico para a construção do hospital temporário e a Hong Kong. Manifestantes Rihonsanulresen ralo demonstração e Berlim rode protesta contra restrições coronavírus. Tornado sucipolícia a Teten em Rihonsanulresen lima e a capital Berlim rode protesta contra medidas nebê imposta que o governo alemânia rode controla a pandemia coronavírus. Durante o protesto manifestantes lausa máscara no acusa o governo aplica restrições ne anessan violação para direitos humanos no e mania liberdade. Protesto ne organiza rússia organização de Rihonsanulresen a esse grupo libertários ladais constitucionais séticos ciencias inclui extrema direita nebê lorimos bandeira imperial Alemanha. E a protesto ne manifestantes lorimos panfleto nebê a Teten e a conspiração orquestrada rússia indústria farmacêutica no bilionário norte-americano Bill Gates inclui o slogan anti-vacinas além da negru sua extrema direita sua atua sancelera Angela Merkel redigna an. O protesto ne acontece também inspira os empresários no político Michael Baldwin nebê organiza protesto e a Stuttgart também carrega a ser presidente municipal e a cidade sudeste. Alemanha ladeu atendida com o coronavírus compara o restante a União Europeia. Desde inicio a pandemia Alemanha registra casos infecções que se criam na autos rua no mate se criam nida. Afon sucesso inicial, Alemanha consegue combater infecções mas por causa de rarumos pela falha. A maioria da população continua cumpri o protocolo de saúdo que se usa máscara e alá mas o grupo minoria considera restrições e prejudica a diversidade de pensamentos e causa risco do sistema social e econômico. Alemanha disponibiliza testes gratuitos para viajes ou na fila rússia estrangeira. Testes obrigatórios para cidadãos que viajes na zona de risco e evita quarentena. México captura chef cartel El Marro tamba acusado provoca violência no cria instabilidade e é México. Exército mexicano no forza segurança e estados captura José Antonio Iopias no líder gangues droga neve acusado provoca violência e México rodicoco capacidade de governo neve líder russi presidente Andrés Manuel López Obrador Tur Governante Federal Noturda de Estado Central Guanajuato Ateten José Antonio Iepes Neve Conicido Honaran El Moro captura estado Guanajuato Neve saian esse ponto principal violência entre gangues e México durante operação de forza segurança captura M9 Lima salva empresaria local na Inida Neves sequestrada russi cartel Santa Roja de Lima inclui asseguramos arma balu Iepes Mercefi cartel Santa Roja da Lima Grupo Gangue Neve Honia Sede Iep Guanajuato Neve De La Barra Que Involve Luta San Creta O Cartel Navar San Jalisco Neve Consider Nessan Gangues Neve Peder Rojo No Violento Lio Iep Mexico Ministro Segurança Alfonso Durazo Hateten Iep Seilori Basuland Iep Prisão Alti Plano Tamba Prisão Iep Segurança Máxima Há Fuin Captura Autoridade México Descobre Una Fatin Subar Justiz Antonio Iep Sender Líder Gangue Rogas Autor Nao Compositiva Neve Acudado Prova Aumento Violência Iep Mexico Iep Sinan Hat Nullu Considera Nudar Narco Traficante Bod Da Huluk Neve Captura Iep Mandato Presidente Manuel López Obrador Neve Promete Ato Combate Traficantes Iep Mexico Há Fuin Assumir Cargo Ne Governante Gunajuan Duhadeden Força Segurança Captura Iep Sospeito Na Limacelo Que é Vila Franco Taveira Município Santa Cruz De Juventino Roças Clínica Cannabis Ia Colômbia Continua Simo Pacientes Masque Ia Situação Covid-19 Clínica Zereniane Sofandet Macumina Contém Canobidol Cateta Hidrocanobidol Cabedemos Mistura Romina Ruan Zereniane Macunica Clínica Nebe Fan Produto Maconha Ia Colômbia Tamba Regulamento Complexo Dificulta Indústria Colômbia Nebe Considera Fornecedores Substances Ilegales Nível Mundial Molo Que Estabelece Clínica Ne Precisa Precisa Regulatória Ruanul Resinual Inclui Permissões Sua Autoridade Saúde Na Implementação Sistema Restreamento O Detecto O Rizinho Si Produto Hidrocan Emabot Perkinson Esclorescem Múltiplas Crónicas No Modas Ansiedades No Depressão Mas que Tratamento No Cannabis La cura Modas Ruma Mas Bebele A menos Sintomas Tamba E Eficácia Porcento Nenulo Torito Nulo Durante Pandemia Sintomas Se Modas Ruma Continuamente Tamba Passa Tempo Barra E Quarentina Facebook Lança Produto Fone At Ness Hot TikTok E Instagram Facebook Lança Unen Versão Trástica De Compete Rival Média Social TikTok Estados Unidos No Ir Na São Lima Nulo Selo Que Mundo Produto Fone Beato Haness Tiktok Né Naran Reels Ode Publica Video Bada Que Aplicativo Popular Instagram Estrela Acontece A Foi Microsoft Anuncia Negocia São Ode Adquire Operação TikTok Estados Unidos Byte Dance Concorda Tufan Partas Tiktok Microsoft Mas Que Ritam Ameaça Rosicasa Branca Negocia Tietam Se Bando TikTok No Aplicativo Ciracelo Que Negocia China Atual Operação Estados Unidos Tampai Questão Segurança Dados Lançamento Real Né Se Intensifica Rivalidade Entre Facebook O Tiktok No Iber Ilse Tiktok Ambicioso Tebe Satu Atrai Jovens Americanos Tampai Retina Andrua Icos Né Jovem Americano Barak Mac No Ia França Alemanha No Índia Negocia 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 Tiktok Mas Iber Fulankot Governo Índia Bando Aplicativo Né Afon Confronto Ia Fronteira Entre Exército Indiano Rosina O De Resulta Soldado Indiano Negocia Negocia Tiktok 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 Conecido Ia Mundo Facebook Cria Aplicativo Ida Ronaran Lazo Megocia Atrai Atenção Nune Facebook Desidi Lanser Vali Produk Fon Honaran Ril Sene Ia Instagram Produk Fon Tiktok Usuari Belegrava Video Vertikal Badak Kompatibel Dispositive Telemobile Aumente Feito Spesial Sontre Kusi Biblioteca Muzika Tambah Tiktok President Ezekut Tiktok Akuse Ril Hanes Produk Pirata Banda Polisi Filipina Anima Popula Sang Rehung Ida Racing Ia Estadio Baseball Manila Tiktok Sira Filaba Ida 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 Kihara Moris Fatin Kha Provincias Origens Causa Rússi Pandemia Coronavírus Rún Número Manebê Bara Governo Filipina Coloca Polícia E Estadio Rússio Mantém Distanciamento Social No Nebel Evita Contágio Mãe 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 Sira Neném Cuidados Labaric No Feto E Sindro La Cumpri Protocolo Prevenção No Continu Hambri Besik Malu Além Dane Irem Mabal La Uja Mascara Casos Confirmados Coronavírus Filipina Ultrapassou Na Rihun Atucida Número Mortal Irem Rihun Rua Resin No Recuperado Irem Rihun 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 Legenda Adriana Zanotto